Alma Latina Eu vou te amar por mais passar, olho no espelho e não consigo mais me ver em mim Isso, a vida é tão sem graça, só parece que nada se encaixa, só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em noventa e três Isso, até o meu cachorro parou de brincar, parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais me ver em mim Isso, a vida é tão sem graça, só parece que nada se encaixa, só vim aqui Eu vou te amar por mais duas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas, se vocêvingu, es teatro em noventa e três E aqui vai depois a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas, é primeiro Eu vou te amar por mais duas mil vidas, és muito amor Se vocêけ alguma coisaer, sei como um ano com uma 2014 Se você quer que a nascer em noventa e dez Obrigado.